Bem-vindo para mais uma missão Carreto CBC. E hoje a CBC está onde, meu amor? Conta aí. Nós estamos aqui na Vila Talarico. Viemos retirar apenas um sofá. E vamos levar a 10 minutos. É na Vila Talarico mesmo, é 10 minutos de distância de um local para o outro. Pouquíssimo tempo, tá bom? Então é isso. Apenas um sofá, conforme a Ju falou. E cadê o sofá? Já fizemos o mais difícil, tá, galera? Já que foi desse. Já colocamos ele aí. Pelo menos ele coube no elevador. Coube no elevador justinha, mas coube ele aqui. Olha o nosso item de hoje. Tá certo? E é isso aí. Nós dois já fizemos esse serviço. Ele coube certinho de pé no elevador. E? Mas Vinícius, para que você... Como você vai carregar com a mulher? O sofá é pesado e tal, tal, tal. Ju, o que a gente tem aqui? O terceiro ajudante. Então nós temos o terceiro ajudante que é o... O nosso amigo carrinho de carga, tá bom? Você coloca o sofá de pé aqui. Só para subir a rampa, para a gente não ter que se matar muito. Coloca ele de pé aqui no carrinho, só para subir, né? Bacana. Então eu vou mostrar aqui para a galera como que a gente faz aqui. Porque às vezes você está lá, um item pesado e tal, é você falar, pô, mano, para que eu vou ficar me matando tanto, né? Então vamos mostrar aqui para vocês, só um minutinho. Colocamos ele aqui no nosso terceiro ajudante com as costas, né? Aqui para não riscar. Quando é assim, ele dá um impulso com o pé e o sofá sobe. Todo momento que subiu, ó, controla por aqui se quiser. Você vai pegar por cima e nós vamos subir ali. Porque como é um sofá antigo, ele é um pouco pesado. Então, para você não ficar se matando, às vezes pegando sofá pesado, tem que sair pela garagem, tem uma subida para você não se matar, ó. E outro detalhe, na hora da subida, ó, você costuma ir vim de ré, ó. Para facilitar um pouco. Para ver se tem mais força, né? É isso aí. Agora vamos colocá-la na carrequinha, né? Estamos aqui com a nossa ajudante aqui também, ó. Pode dar um casinho, de vontade. O sofá já está aqui na carretinha. Bonitinho. Não vai precisar hoje colocar uma cinta para tracionar, porque como o sofá é pesado e é só subir aqui a rua e já está entrego o sofá, é mais de boa, tá? Só uma liguinha para poder segurar o carrinho. Aqui no fundo, ó. Uma liguinha. E se eu passar pela frente do sofá, só para ele não vir para frente. Mas, de resto, já está bem preso. Vou mostrar. Prontinho. Galerinha, galerinha, adivinha? Ganhamos outra cama, tá? Aqui, ó. Uma caminha que a cliente não quis, certo? Daí acabou doando para a gente, beleza? E nessa brincadeira é aquele tal negócio que a gente entrou naquela história da revenda, tá bom? A gente ganhou porque ela não queria mais. Então, cabe a você, que está fazendo o transporte, certo? Fazer o que tem que ser feito, beleza? Outra situação que, infelizmente, não foi legal, né, Ju? Sim. Qual que foi a situação? Acontece muito. É o que mais acontece. O quê? Quando a gente vai retirar alguma coisa para o cliente e não passa na porta. Ai, ai, ai. Tira a máscara, né? Já estou dentro do carro com a esposa, então não tem problema não. Ó, é a gente que é do carreto. A gente, a nossa tarefa, né? Vocês têm que pôr na cabeça. Você que vai trabalhar com isso, ponha na sua cabeça. Tá? Você é bom. Você pode ser bom. Mas não bobo. Certo? Por quê? Porque a nossa parte a gente fez. Muito bem feita, por sinal. Tá? Não é não, Ju? A gente fez o carreto. A gente chegou aqui com maior boa vontade, com sorriso no rosto sempre ali, apoiando ali, dando as dicas. Só que aqui a situação é outra. O sofá chegou na casa do cliente, como vocês estão vendo. Não sei se dá para ver. Essa situação toda, o que que acontece? A cliente, às vezes, por falta de experiência e tal, ela fala assim, ai moço, peraí que eu vou chamar fulano. Peraí que eu vou chamar ciclano que eu tenho amizade no bar lá, que ele, né? Pensando que às vezes pode ser, pô, eu que não estou conseguindo. Só que, cara, a gente trabalha com carreto. Você vai passar por várias situações para ter experiências. Para você chegar numa situação dessa, você vai falar, pô, você vai bater o olho e vai falar, meu, daí não entra, não entra. Só desmontando. Entendeu? E para ter, ah, esse dom você vai passar por uma situação, outra, semelhante, e por aí vai, né? E daí, resumindo, foram dois homens lá, conhecido dela. Daí eu só fiquei assim, olhando, né? Falei, mas eu quero ver o que os caras vão fazer, né? Se eles são ou super homens, ou se eles vão desmontar toda a porta ali para entrar no sofá. Eu só fiquei olhando, né? Ah, mas daí eles tentando explicar, vai assim, vai assado, a gente só dando risada. Tipo assim, pô, foi tudo que eu acabei de fazer, né, meu amigão? Beleza? Eu pensei que você ia, eu falei na cara dele, que eu acho que eu sou meio, meio bocudo. E falei mesmo, pensei, ó, pensei que você ia vir aqui quebrar as portas, não só para fazer o que eu tinha feito, né? Daí ele ficou meio tecido sem graça, eu pensei que você estava precisando de ajuda. Falei, não, eu e a patroa Ju aqui, ó, a gente desenrola sozinha muitas coisas, não precisamos de ninguém. E nessa questão não é nem questão de força nessa mudança, a questão era você ter jeito para poder entrar na porta. E mesmo que se esse sofá entrasse na primeira porta, quando chega, tem um corredor. E na frente do corredor tem a outra porta por dentro, que é o batente. E o que você vai fazer com a outra porta? Você vai arrancar o batente do concreto. Então, se não entra na primeira, na segunda, muito menos, não vai entrar. Então, nós já temos esse olho clínico. Saber o que entra e o que não entra na porta, na casa do cliente, o que sobe a escada, o que não sobe. Entendeu? Então é isso, pessoal. Daí, se vocês gostaram aí do nosso conteúdo de hoje, já se inscreva no canal, dê aquele joinha, ataque aí nas inscrições e vamos lá, tá bom? Até uma próxima missão... Carreto CBC! Tchau, tchau.